Começando mais um vídeo Começando um vídeo aí a 100 por horas Estou indo trabalhar agora Me atrasei um pouco, fiquei aguardando O rapaz buscar um celular que eu fiz manutenção nele E agora preciso chegar no trabalho Que já são 4h30 da tarde Respeitar aqui o radar Não deu pra mim vir de ônibus O ônibus passa 4h15 E eu saí 4h20 Quase 4h30 de casa já E precisei abastecer ainda O tempo praticamente mudou pra chuva Dá pra ver a frente do céu bem no prado Uma rodoviária aí na frente Essa reta aqui dá uns 2, 3km Era maior ainda Mas foi feita divisão lá na frente Foi feita uma rotatória lá Daí diminuiu essa reta aqui E aí Tá aí E aí E aí E aí Vou diminuir agora Por causa do calombo na ponte ali Acaba Deslargando aí o carro O calombo aqui parece uma lombada Lá na frente os ônibus chegando Que eu vou encerrar o vídeo por aqui Até o próximo Fui!